Para minha receita eu vou usar 150g de farinha de trigo, vou usar uma pitada de sal, o sal é a gosto, vou misturar. Vou usar uma colher de sopa de manteiga e vou usar leite aos poucos até dar o ponto. No final eu falo para vocês quanto que eu usei de leite. Misturar. Chegou nesse ponto aqui pessoal, vou misturar com as mãos. Olha só pessoal, contei esse aqui, eu usei 60ml de leite, vou deixar descansar aqui a minha massa, mas eu vou cobrir assim com o plástico filme para não ficar ressecado. Vou deixar descansar aqui uns 15 minutinhos. Enquanto minha massa descansa, eu vou amassar aqui uma batata média, uma batata cozinhei. Amassei bem aqui pessoal, vou usar aqui uma pitada de sal, o sal é a gosto, e vou usar aqui duas colheres de sopa de maionese, duas colheres de sopa rasa, tá? Vou misturar. Fica assim um creme. Olha só pessoal, já descansou aqui a minha massa, vou pegar ela e vou abri-la. Só abri assim pessoal, em forma pisco, tá? Do círculo. Ficou a massa bem macia, vou deixar ela bem fina. Pronto, abri bem aqui pessoal. Agora eu vou usar aqui, aquele recheio que eu fiz, vou espalhar. Espalhei a metade aqui pessoal, espalhei bem, tá? Agora eu vou usar aqui, queijo mussarela. Vocês podem usar o queijo da preferência de vocês, a quantidade é a gosto. Espalhei bem pessoal, agora eu vou usar o outro restante do meu recheio, tá? Vou usar, vou usar, espalhar bem. Pronto pessoal, espalhei todo o meu recheio, agora eu vou fechar, vou fazer assim, ó. Fechar. E vou fechando assim pessoal. Olha só pessoal, tem que fechar, bem fechado, tá? Vou colocar aqui na minha frigideira, eu intei apenas com manteiga. E vou levar no fogo, bem baixinho. Quando tiver no ponto de virar, eu volto pra mostrar pra vocês. Lembrando também, tem que abafar, tá? Com a tampa. Olha só pessoal, já está no ponto de virar. Vou esperar assar o outro lado, e está pronto. Olha só pessoal, agora eu vou partir assim. Olha só pessoal, a delícia. Esse ovos pode fazer que vocês vão gostar muito. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar aquele joinha. Se inscreve também no meu canal, e ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar. E compartilha também. Tchau pessoal, até o próximo vídeo. Tchau pessoal, até o próximo vídeo.